Foi preso em resplendor? O homem suspeito de ter assassinado com golpes de foice no dia 29 de abril, Grimaldo Almeida da Silva, de 40 anos. O homicídio foi registrado no distrito de Quatituba, zona rural de Tueta. Segundo a Polícia Civil, que investiga o caso, a motivação pode ter sido passional. Roberto Tomás está chegando para contar desse caso que repercutimos aqui no Balanço Geral. Boa tarde, Tomás. Oi, Nico. Boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Nico, esse caso aconteceu num sábado, dia 29 de abril, lá no distrito de Quatituba, que pertence à Itueta. Segundo informações, essas duas pessoas estavam conversando no quintal, quando o homem de 40 anos decidiu se armar com uma faca e tirar a vida do amigo. Veja só que amigo da onça, viu, Nico? E aí ele disse aos militares que foi por causa que esse amigo havia mexido com a namorada dele ele desferiu vários golpes no ombro, no pescoço, na cabeça e também no tórax do amigo, tirando a vida dele não somente com essa faca, mas usou também uma foice que foi encontrada próximo ao corpo. A perícia esteve no local, liberou o corpo para o governador Baladares. Daí então, esse homem não foi encontrado, mas a polícia já tinha ideia e informações que foi ele o autor desse crime. E ele se escondeu na cidade de Resplendor. Até no momento da abordagem, ele estava dentro de um bar. Parecia não estar preocupado com a situação. Quando os militares e também policiais civis da operação chegaram nesse local, ele não apresentou nenhum tipo de resistência, se entregou à polícia, confirmou a versão que já estava correndo. Como diz o outro, é boataria, né? A cidade fala uma coisa, o outro fala outra. E aí não se confirma nada até a prisão do verdadeiro autor, que até para a justiça então é suspeito, só depois que for julgado, condenado, que será aí autor desse crime, por enquanto suspeito. Mas foi uma medida do judiciário lá de conselheiro Pena, de prender esse homem e já entrar com a medida de prisão preventiva para que ele aguarde na prisão o julgamento, Nico. Então, um pedido até porque a justiça viu que parecia que seria um caso, esse homem pensou que seria um caso que não daria em nada a morte do seu Grimaldo Almeida da Silva, mas sim, deu. A justiça às vezes tarda, mas não falha, Nico. Amigo, né? Amigo, essa palavra amigo para mim custa muito caro. Eu gosto de fazer amigos, mas para mim não é muito fácil considerar o outro amigo, não. É esse tipo de amizade aí, ó. Aí vem uma confusão, o outro acha que o outro olhou para não sei o quê. E a forma de resolver que deveria ser assim, ô fulano, eu percebi que você deu uma olhada diferente ali, rapaz, para a minha namorada. Não faz senão, rapaz, não sei o quê, não sei o quê, você vai fraquecer nossa amizade. Né, Tomás? Seria isso. Não. Eu vou resolver isso. É porque eu sou soberano. Eu vou. Ah, mas eu não tenho revolta. Ah, eu mato com força aí? E a imagem? A imagem do policial aqui, ó, olhando, ó, a cena do crime. Tomás tem o retorno lá, vai ver também. A próxima imagem também, Jarão, olha. Olha como é que fica a expressão das pessoas. Olha aí, para essa foto, Jarão. Olha como que fica a expressão das pessoas. Olha. Olha. É um cenário assim. É um cenário de pavor, gente. Misericórdia. Para onde vai essa humanidade? Obrigado, viu, Roberto Tomás? A justiça nunca falha, meu amigo. É um cenário. É um cenário.